E aí pessoas, tudo certo? Na aula de hoje vamos falar sobre funções. Estão preparados? Então, bora para o vídeo! As funções são normas matemáticas que nos permitem relacionar valores de dois conjuntos diferentes. Normalmente, utilizamos uma fórmula matemática para fazer essa relação entre os dois conjuntos. Porém, em alguns casos, precisamos conferir diagramas para verificar se eles representam ou não uma função. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Vamos aprender a reconhecer uma função através de diagramas. Você vai perceber que essa parte não é muito difícil. Porém, não se engane. Apesar de ser simples, reconhecer uma função através de diagramas é super importante, ok? Então, presta bastante atenção. Para começar, você sabe o que é um diagrama? Bom, ele é uma representação gráfica de um ou mais conjuntos. Vou te mostrar aqui. Utilizaremos a seguinte notação. R é uma relação de A em B. Isso significa que vamos relacionar os elementos do conjunto A com os do B. Ah, nenhum dos dois conjuntos pode ser vazio. Ou seja, eles precisam ter pelo menos um elemento cada. Para que uma relação represente uma função, ela deve seguir essas duas regras. O conjunto A não pode ter elementos sobrando. Ou seja, todos os elementos de A precisam ter alguma ligação com o B. E cada elemento do conjunto A só pode estar relacionado a um único elemento do conjunto B. Isso quer dizer que um elemento de A não pode ter duas ligações diferentes. Bom, agora que vocês já conhecem as regras, vamos utilizar exemplos com diagramas para ficar mais fácil de entender. Exemplo 1. Vamos conferir. Segundo as regras, não pode sobrar ninguém no primeiro conjunto. Então, por enquanto está ok. Além disso, nenhum elemento do conjunto A pode ter dois pares. O que também acontece. Logo, esse exemplo representa uma função. Vamos ao exemplo 2. Aqui, podemos ver que esse elemento está ligado com esse. E com esse ao mesmo tempo. Lembra da regrinha? Cada elemento de A só pode ter uma única ligação com o B. Então, esse exemplo não representa função. Aqui no exemplo 3, pode parecer que não é função. Pois esse carinha aqui está ligado com esse, esse e esse. Porém, não existe regra que diga que os elementos de B não podem ter mais de uma ligação. Somente o elemento de A não pode ter dois. Portanto, como não sobra elementos em A e cada um tem uma ligação, esse aqui é função. Agora, vamos ao quarto e último exemplo. Olha só esse número aqui. Ele não tem uma ligação com B. Está sozinho e abandonado aqui no conjunto A. O que contraria a nossa primeira regra. Então, nada de função aqui. E aí, conseguiu entender a ideia da função no diagrama? Tranquilo, né? Bom, pessoas. Vamos ficando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós te respondemos. Um grande abraço e tchau, tchau.